Olá pessoal que acompanha o canal Meu Sítio em Casa, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem, eu vou bem com a graça de Deus e no vídeo de hoje, pessoal, vou trazer mais uma dica aí de como a gente fazer manutenções aí na nossa casa, nos portões que é o caso do vídeo de hoje, pessoal. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre como lubrificar e como manter portões que estejam principalmente à beira de rua e ainda mais no meu caso, pessoal, que aqui é uma rua de terra e pega muito poeira e isso acaba danificando, pessoal, essa poeira acaba entrando, o ônibus passando, isso aí acaba, pessoal, entrando nos gonzos, que são aquelas dobradiças cilíndricas que fazem aí o portão abrir e aí ele começa a emperrar e pode aí, às vezes, o portão travar e ele vir a quebrar, tá? Isso não é legal. Mas antes, pessoal, de mostrar aqui que solução que eu vou dar para vocês, uma solução simples, uma solução muito barata, fácil de fazer. Não se esqueçam, pessoal, de dar aquela força para o canal. Estejam conosco. Se não são inscritos, inscrevam-se, compartilhem com os amigos e mandem ver nos comentários, porque isso ajuda demais o crescimento do canal e eu trazer conteúdos muito bacanas para vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá. Aqui, então, pessoal, nós temos um portão grande, tá? Ele abre um sistema de duas folhas, ele abre tanto para fora quanto para dentro, tá? Aqui, futuramente, nós vamos construir aí um salão comercial para a gente poder alugar, quem sabe montar um negócio futuramente, tá? Ele tem as duas trancas e a trava embaixo. E nos cantos das folhas do portão, pessoal, nós temos três gonzos. Um aqui, um no meio e um em cima. A mesma coisa, pessoal, lá do outro lado. Esses gonzos aqui... Vejam como eles são. Eles que fazem o trabalho do portão poder abrir e fechar. E como a gente está, pessoal, em beira de rua, a gente tem muito problema aqui, principalmente com poeira. E se não poeira, pessoal, período de chuvas. Que aí começa a oxidar, começa a enferrujar. E seu portão, quando vai abrir, ele começa a ficar duro, ele começa a rangir. Começa aí a dar problema, pessoal. Já aconteceu aqui, tá? De passar muito tempo sem lubrificar. Pouco tempo depois da gente mudar. O portão ficou muito tempo fechado, que a obra ficou parada um bom tempo, tá? E quando a gente foi abrir essa folha do portão, os gonzos travaram. Porque eles estavam emperrados por conta de chuva, por conta de poeira. Então, na hora de forçar para abrir, o portão caiu. Graças a Deus, ninguém se machucou. Depois a gente soldou ele novamente e o problema foi resolvido. Mas para evitar, pessoal, que isso aconteça, é legal a gente fazer uma manutenção preventiva e com uma certa periodicidade. Ainda mais em tempos muito secos, que ele pega muita poeira. Ou em tempos chuvosos, que ele vai pegar muita chuva e ele pode enferrujar. Tá bom, pessoal? Esse carinha aqui é a primeira dica que eu dou para vocês. Isso aqui é uma garrafinha de refrigerante, aquelas tipo caçulinha, né? Garrafinha pequenininha. Acho que é 220 ml, mais ou menos, 200 ml. E aí você pega essa garrafinha de refrigerante, dependendo da marca, isso aqui acho que era na Antártica. Então, você faz um corte mais largo aqui e deixa essa orelha aqui. Aí um pouco mais em cima, pessoal, do outro lado, vocês fazem um outro corte. Por quê? Vocês vão pegar isso aqui e vão encaixar nos gonzos. Parem, pessoal, que eu tenho isso nos três aqui e tenho nos três lá do outro lado também. Isso aqui, pessoal, ele serve como uma proteção. Então, a orelhinha, ela trava o portão aqui e a outra trava na parede. Evita, pessoal, que fique pegando muita poeira e previne também contra a chuva. Então, a proteção extra, pessoal, de um material reciclado, algo que ia para o lixo, que ia ir e poluiu o meio ambiente ou que não ia servir de grande utilidade. Vocês não precisam, obviamente, comprar, pessoal, para estar fazendo isso aqui. Esses aqui, pessoal, para vocês terem no chá, achei na rua. Pessoal, infelizmente, ao invés de jogar no lixo, joga na rua. Eu fui lá, peguei, fiz esses cortes aí e encaixei nos seis gonzos que nós temos aqui na folha do portal. Tá bom? Mas o trabalho, pessoal, que a gente tem que fazer, então, vejam aqui do outro lado. Olha lá. Embaixo, no meio e em cima. Mesmo esquema. O trabalho, pessoal, de conservação, o que a gente basicamente tem que fazer? Eu vou mostrar um aqui para vocês, tá? Eu retiro ele aqui, ele no chão. Eu pego uma escova de dente velha, aquela escova de dente sua que já passou do tempo de uso, e faço uma limpeza aqui, ó, para tirar toda a poeira dela, pessoal. Prontinho. Vejam quanta poeira que sai. É. Dá uma soprada. A poeira, pessoal, ela acaba... E o que acontece, pessoal? Então, bem aqui, né, na parte onde tem esse pino mais alto aqui, essa sobressaída aqui, essa parte mais alta, tá? É o pino que vem deste cara aqui de baixo. E aí, essa parte aqui, que ela é ouca, ela vem e encaixa. Então, ela roda no centro deste pino aqui, tá? Roda ao redor deste pino aqui. E, pessoal, para a gente evitar que a poeira acumule aqui, então a gente faz esse trabalho com uma escova. Pode ser aquelas, se você não tiver uma dessas, pode ser uma escovinha comum, aquela de lavar, né, lavar tênis, aquelas amarelas, né, que geralmente fica no tanque de casa. E depois a gente vai fazer a lubrificação. Vocês podem utilizar aqui, se o portão já estiver duro, algum tipo de desengripante, tá? Vamos fazendo de baixo. Aí depois eu faço no de cima, eu vou precisar da escada. Mesmo procedimento, pessoal. Dá aquela... aquela limpeza. desengripante. Lubrificante. Esses lubrificantes são bons, pessoal, que eles penetram bem. Então, se tiver qualquer ferrugem do lado de dentro, ele vai ajudar a desenferrujar também. E depois, pessoal, depois de uns minutinhos que ele absorver bem, eu coloco um pouco de óleo de máquina também. Óleo de máquina ajuda ele a abrir bem, bem suave, e não fazer aqueles rangidos. Tá bom? Adicionalmente, pessoal, vocês podem já aproveitar, quando estiverem fazendo isso no portão da casa de vocês, também lubrificarem a parte das trancas das fechaduras, o que eu já fiz. Tá bem molinho. Se vocês utilizarem cadeados, também a mesma coisa, se o cadeado ficar no tempo. É uma dica bem simples, pessoal, bem fácil, que super ajuda vocês. Mas não esqueçam, pessoal, de ir nas dobradiças, né, nesses gondos, vocês podem utilizar esses protetorzinhos aqui. Ainda mais, vejam lá, rua de terra, a poeira não dá trégua, e quando está em época de chuva, então, pessoal, aquela poeira que estava aqui, se chover, pode virar lama e acabar travando todo o sistema ali, e ocasionar um acidente aí, da quebra do seu portão. Beleza, pessoal? Dica simples, dica rápida, espero que tenha ajudado vocês. Depois, pessoal, o produto, ele vai penetrar no gondos, vai lubrificar o gondos, vai ficar bem bacaninho. Adicionalmente, depois, pessoal, vocês podem abrir o portão, e fazer o movimento natural de abertura e de fechamento do portão, que isso ajuda também ao produto penetrar e fazer um efeito ainda melhor. Não vou fazer aqui para mostrar para vocês, pessoal, que está ventando muito hoje, e aí fica um pouco complicado de estar filmando, abrindo o portão, segurando ele com a força do vento. Beleza, pessoal? Muito obrigado mesmo, dica rápida de hoje. Espero que ajude vocês aí na casa de vocês, no salão de vocês, na garagem de vocês, na casa de vocês. Continuem acompanhando aí, pessoal, o canal Meu Sítio em Casa. Aquele forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. E aí, e aí, e aí, Obrigado.